Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, rapaz, que mês que insiste, hein? Janeiro, bora, a TVC agora tá começando no programa de hoje, vamos saber aí os estragos da chuva desde o final de semana, notícias de Canto Grande, Paranaíba e também sobre aquele roubo na joalheria. Bora, TVC agora! Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós vamos falar das ocorrências das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas. Tentativa de homicídio, furto de motos, eu conto em detalhes todas as ocorrências. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da expectativa do comércio de Três Lagoas para a retomada da UFN3. É já, já! Povo de Três Lagoas, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. Sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Muito bom dia, Mari Verdano. Israel Espíndola, bom dia também pro pessoal de casa que acompanha aí o TVC agora mais uma semana com a gente. Pois bem, vamos falar dos nossos canais pra nós podermos conversar. Pois é, vamos começar pelo WhatsApp? WhatsApp, é claro. WhatsApp, anota aí então, 992-34-4539. Esse é o WhatsApp que você fala comigo, com o Israel Espíndola e toda a nossa equipe. Exatamente. E no WhatsApp eu quero receber hoje fotos, selfies, participações, comentários e também responder a nossa pergunta, Israel. Opa! Hoje tem pergunta. Tem pergunta também. E qual será a Mari Verdano? Eu vi você começando aí o programa falando 30 de janeiro. Eu quero saber de você. Salário já foi? Não, já foi tudo, Israel. Inclusive meu óleo corporal, tô colocando óleo de comida, porque não tem mais. Que isso! Acabou, entendeu? A gente vai improvisando com o que tem. E eu quero saber de você e do pessoal de casa. Janeiro, demorou passar ou tá tranquilo aí pra você? Mari Verdano, boa pergunta, hein? Mas você aí de casa já vai participando conosco. Demorou? Será que demorou? Não, Mari, por aqui tá tudo certo. Ou, 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 passou rápido. Mar, de dedos. Ah, é isso que nós queremos saber. Ah, eu tô, eu não sei, viu, Mari? Essa pergunta me deixou muito intrigado, viu? Por quê? Confuso também, diria. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que passou, quando eu vejo no bolso... Mas é isso que eu ia falar, Israel. A conta bancária tá gritando, tá gritando esses 31 dias de janeiro. Meu Deus do céu. Mas responde aqui pra gente. Muito bem. Participe conosco mandando a sua mensagem aí, respondendo a pergunta da Mari Verdano. Nosso WhatsApp que já está na tela, 992344539. Vamos também falar com o pessoal do Facebook? Vamos, isso mesmo. Afinal de contas... Todo mundo tem que participar. Facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. Lá você pode curtir, comentar... E compartilhar à vontade. Isso mesmo. E pode responder a pergunta por lá também. Né, Israel? Boa, boa. Lá também. Pode responder por lá também. Comente lá também. Como é que janeiro está passando rápido demais ou demorado demais? Pra você estar tranquilo? Tá de boa? Tá suave? A conta bancária tá ok? Comenta lá. Coloca seu nome, seu bairro também, pra gente saber de onde e também de qual cidade, né, Israel? Claro. Que você está conversando com a gente. Já quero deixar um abraço aqui pro pessoal de Andradina, Castilho, Panorama. Olha aí. Tudo do lado de lá. Pois é. Porque do lado de cá... Tem Arapuá. O Seu Víria. Pois é. Todo mundo participando aí com a gente. Paranaíba. Paranaíba também, inclusive. E o sinal, hein? Da TVC. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Mas você está acompanhando pela Cultura FM, já está sintonizado. Já está. Um abraço pro pessoal da Vila Daniel. Olha, Vila Daniel. Lá em Paranaíba. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Participe conosco aqui também pela Cultura FM. Nós estamos sintonizados no rádio. Coisa boa. Isso mesmo. Vamos virar pra cá. Vamos para dois. Como foi o seu final de semana, Mari? Foi bem. E o seu? O meu também foi excelente. Descansou bastante? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É, eu também estou nessa casa aí. Foi legal. Estou com visita em casa. Ai, eu vi nas suas redes sociais. Eu vi. Muito bom, né? É demais. Eu adoro receber visitas. Estou em casa e, ó, curtindo a beça. Ai, que delícia, Israel. Pois bem, Mari Verdan, nós sorteamos a primeira bicicleta da promoção, só anda a pé quem quer. E ainda tem 500 reais. Mais os 500 reais. Boa. Mais os 500 reais. Nós iremos fazer essa entrega, então, amanhã. Amanhã. Aqui no TVC Agora. Confirmado? Confirmado. Já ligou pra eles? Já. Tá todo mundo sabendo. Beleza. Ó, mais uma semana começando. desejo de coração que você faça dessa semana a melhor possível, tá bom? Dê o seu melhor, né? A melhor possível. Esqueça os erros e faça o melhor. Isso mesmo. E amanhã ainda é janeiro. Nossa. Você tinha que lembrar. Só pra assim você ficar. Pessoal de casa, Israel. Amanhã ainda é janeiro. Quanto a pergunta, o pessoal de casa já sabe a minha resposta. Não acaba nunca, gente. É? Não acaba nunca janeiro pra mim. Pelo amor de Deus, já tem 30 e 10 semanas que nós já estamos em janeiro. Quatro semanas corridas. Quatro semanas certinhas. Seguida a sexta-feira foram quatro. Ainda tem mais dois dias aí. É janeirão, hein? Agora tem uma turma aí que não tá reclamando nem um pouco. Quem é? Quem são? As crianças que estão na sala. Tem férias. Realmente, realmente. Criança... Por enquanto, tá? É? Porque tem uma galerinha aí que já volta às aulas dia 6. Já começou também? É, tem uma turma... Hoje de manhã eu tava vindo pra TV e eu vi uma já umas crianças com mochila e falei Mas já? Pois é. Já? Já tem uma galerinha estudando, tem outra que vai começar dia 6. Algumas começam também depois do carnaval, se eu não me engano que é o estado, né? Então, férias pra alguns. Sério? Ou não. Só depois do carnaval? Olha aí, hein? Saudades. Vida boa, né? Hashtag só pode ser saudades. Esse momento lindo. Realmente. Desse momento que você fala assim, oi, vamos lá em casa? Ah, não posso, vou pra escola. Hum, que pena. Ainda tô de férias. Que coisa, hein? Hoje tem TVC na rua, imagens direto lá do Jardim Eldorado, das chuvas que causaram transtorno aqui em Três Lagoas. Tem feito um estrago, né? Imagens incríveis, viu, dona Maris? Realmente a imagem se enxerga a chocar pela dimensão da enxurrada. Daqui a pouco, então, tem TVC na rua. E no programa de hoje, dona Maris, nós iremos saber o quê? Olha só, Israel. PM identifica ladrões que assaltaram joalheria no centro. Proprietários de terreno foram notificados por edital. Inclusive, esse edital acabou de sair, já publicado na prefeitura, pra ver, se toma um pouco aí de coragem. E limpa o terreno baldio, porque realmente, por onde anda, aqui em Três Lagoas, o que a gente encontra é terreno baldio, sujeira, inseto, entulho e animais peçonhentos. Mário, tá difícil. Pois é. Você, de repente, ah, eu sou proprietário, tá lá meu terreno, não vou nem mexer. Não, ou se não, murou, desculpa te interromper, murou e acha que tá tudo certo, né? Agora, quem mora lá do lado, sofre com as consequências. Então, tem uma reportagem especial, já pode pegar aí o site da prefeitura, porque foi notificado, acabou de sair. Olha aí, ó. Acabou de sair. Pois é. E o comércio também, Israel, vive a expectativa para a retomada de fábrica. Pois é, você viu? Pois é. A UFM3, será que ela vem mesmo? Será que agora vai? Será que ela sai do papel? Ô, meu Deus. Tomara. Eu e todos os Três Lagoenses, trabalhadores, estamos torcendo pra isso. Pois é, tomara mesmo, porque mais uma injeção aí na economia de Três Lagoas, aí com a retomada da UFM3, hein? Pois é, estamos torcendo. Vai dar certo. Vai dar. Boa. Começando. Bora então, Dona Mari? Bora. Play. Start. TVC Agora está no ar. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico, para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do selar. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana. Por apenas R$ 5,00 está sorteando R$ 140 mil. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5.000 em cada. No Supergiro, 30 prêmios de R$ 1.000 e no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP, ajude a concorrar. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. É, e a semana começa com chuva em Três Lagoas. Por aqui, hoje, a máxima será de 30 graus e pode chover a qualquer hora do dia. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo por aqui neste exato momento? Olha, quem está acompanhando a gente pela live ou pela TVC, né? Tempo nublado aqui em Três Lagoas. Acordei hoje às 5 da manhã, já estava chovendo por aqui e pode cair uma água aí a qualquer hora do dia, viu gente? Então, olha só, nuvens, tempo cinzento, né? Aqui em Três Lagoas, tudo nublado e já, já deve chover por aqui. E o clima continua assim no decorrer da semana. Temperaturas amenas, né? Em comparação ao calor natural de Três Lagoas e pancadas de chuva todos os dias. Então, já sabe, né? Guarda a chuva na bolsa e bora começar a semana com chuva. Já vamos conferir como que fica o tempo e as temperaturas para amanhã aqui na nossa região. Começando, então, por Três Lagoas, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus amanhã aqui em Três Lagoas, hein gente? E pode chover a qualquer momento. Brasilândia também tem previsão de chuva e a máxima é de 31 graus. Em Água Clara, tem umas nuvens por lá, né? Tem um sol também e a máxima de 31 graus. Ainda não tem previsão de chuva para Água Clara, mas quem sabe, né? Vamos saber, então, a parecida do tabuado, máxima de 28 graus. Lá também não tem previsão de chuva. Paranaíba, 29 graus e Inocência, 29 graus. Saiba com você. Certo, Mário Verdão. Obrigado aí para trazer aí a previsão do tempo, né? Para a gente terça-feira aqui em Três Lagoas. Ó, e tudo a ver a matéria que nós iremos acompanhar agora com a previsão do tempo, porque nós estamos vivendo aí diante de uma eminência de um surto de dengue. E a prefeitura de Três Lagoas vai intensificar as fiscalizações e aos terrenos baldios e multar os proprietários que não executarem a limpeza dessas áreas. Acompanhe a reportagem. Mato alto, lixo jogado de forma irregular, infestação de insetos e animais peçonhentos. O número de terrenos baldios sujos com mato alto é grande em Três Lagoas. E quem mora próximo a uma área abandonada sofre as consequências de irresponsabilidades dos proprietários que não limpam. Além da preocupação com risco à saúde pública, neste verão, Três Lagoas vive a iminência de um surto de dengue, como explica a Débora, que é moradora no Jardim Alvorada. Pode causar dengue, ter escorpião, outros bichos, né? Doença, a leishmaniose também, eu tenho um cachorro, tudo. E o que mais acontece aqui são os caramujos. Eles vão para o meu muro, vão para o meu quintal. Mas tem os outros vizinhos que também se incomodam, né? Os vizinhos da frente, do lado aqui também. Ou seja, é uma dor de cabeça para o Jardim Alvorada. Sim, é uma dor de cabeça. Em um terreno do Jardim Alvorada, até caramujos tem surgido um problema sério e que ninguém toma providência, como ressalta este outro morador. Olha, já tem uns três anos que está esse estado aí. O pessoal não vem limpar, fica esse matagal, trazendo animais peçonhentos, né? E esse mau cheiro também, que de vez em quando aparece aí, que o pessoal joga detritos, coisas que já não estão usando mais, aí fica esse mau cheiro também. Terrenos baldios é um problema crônico aqui em Três Lagoas. Por onde você andar, sempre vai se deparar. Assim como as consequências que ele causa nos moradores. E de acordo com a Prefeitura, o Jardim Alvorada lidera o número de terrenos baldios, seguido pelo Bosque das Araras e também em Nova Três Lagoas. A 1, a 2 e a 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, somente em 2022 foram aplicadas 1.674 multas aos proprietários que não providenciaram a limpeza de seus imóveis em vários pontos de Três Lagoas. Em 2023, toda pessoa que possui um terreno será notificada por meio de edital para que limpe o imóvel em um prazo determinado de 15 dias, como explica o fiscal de obras Tiago Toshio Ishibashi. Esse ano, para prevenir uma crescente de casos de dengue ou outras doenças, a Prefeitura está notificando por meio de edital toda a população três-lagoense que possui terreno. Ou seja, a população tem 15 dias para limpar os seus terrenos. Passado esse prazo, a fiscalização vai às ruas. No momento que nós encontrarmos algum terreno sujo, ele será multado automaticamente. Não vai haver mais a notificação nominal. A notificação já está sendo emitida pelo edital. Toda a população tem que manter os seus terrenos limpos. Então, tem 15 dias. Passou esses 15 dias, a fiscalização vai à rua e os terrenos que forem encontrados sujos serão multados. Quantas equipes da fiscalização estão... A Secretaria de Obras tem monitorado com as equipes todas as regiões de Três Lagoas. Ainda de acordo com o fiscal, a limpeza desses imóveis é de responsabilidade do proprietário e não da Prefeitura. A pessoa comprou o terreno, fez um esforço, comprou, só que ela não tem dinheiro para construir. Então, o terreno está ficando vazio e acaba tendo esse problema do mato crescendo. A gente tem que lembrar que é obrigação do proprietário manter o terreno dele sempre limpo. E não no momento que a Prefeitura notifica. A multa aplicada aos donos de área é 1% do valor do terreno. E neste ano, em caso de reincidência, quando o proprietário é notificado mais de uma vez, a multa será mais alta. A gente pode aplicar uma multa por reincidência, que seria o dobro do valor. Ou seja, ele pagou a primeira multa, que é 1% do valor venal. Ele vai pagar a próxima com a reincidência, que já seria 2% do valor venal. E caso a Prefeitura julgue que seja necessário uma intervenção mais drástica, por exemplo, do lado de uma escola, perto de um hospital, ela pode disponibilizar uma equipe, tanto dela quanto terceirizada, para efetuar a limpeza. Só que a população tem que lembrar que a Prefeitura não é obrigação da Prefeitura limpar terreno particular. Ela vai fazer isso caso ela julgue que seja extremamente necessário. Porque é um gasto a mais, é um gasto que a Prefeitura não pode ter. Então a população, ah, a Prefeitura tem obrigação de limpar. Não, a obrigação é do proprietário. Imagina, a gente usa um dinheiro que estava separado para a saúde ou para a educação para ficar limpando o terreno de particulares. Não é correto. Então a Prefeitura vai efetuar a limpeza quando e onde ela julgar que é extremamente necessário, que não dá para esperar o proprietário se manifestar. Pois é, a responsabilidade não é da Prefeitura, é do proprietário. Então, por favor, limpe o seu terreno. Existe uma grande expectativa, gente, de que a Petrobras retome e conclua a fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui em Três Lagoas. A retomada do empreendimento é aguardada com muita expectativa pelos comerciantes, pois contribuiria muito para o aquecimento da economia. Cerca de 7 mil trabalhadores. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. A obra de construção da fábrica foi paralisada em dezembro de 2014. Na época do pico da obra, mais de 10 mil pessoas trabalharam na construção da fábrica, período que garantiu o aquecimento da economia de Três Lagoas. Hotéis e demais estabelecimentos comerciais viviam lotados. Depois de vários processos e possíveis retomadas da fábrica, o que não se concretizou, agora existe uma nova expectativa de que a Petrobras retome as obras e conclua a fábrica. Na semana passada, a estatal comunicou que encerrou o processo de venda da UFN3 e que vai avaliar os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo. A notícia aliada à declaração do novo ministro da Agricultura de que a retomada de fábricas de fertilizantes paralisadas no Brasil serão prioridades no governo federal, reacende a expectativa de conclusão da UFN3. Leonardo Cono é dono de dois hotéis em Três Lagoas e também vive essa expectativa de retomada da fábrica. A expectativa é muito grande, infelizmente é uma novela que vem se arrastando há anos, conforme a gente até havia conversado antes, um dinheiro público que foi investido bilhões. Infelizmente, além da obra ser interrompida, ela deixou uma dívida enorme. Então, a gente espera que retome, se possível pague as dívidas com os credores, que infelizmente são vários, e possa fomentar e melhorar a economia. A gente sabe que finalizando essa obra tem a vinda das misturadoras, que vem da UFN3. Então, a tendência é que tenha uma melhora grande para a cidade. No período de construção da UFN3, era difícil encontrar vagas nos hotéis, não só de Três Lagoas, mas das cidades vizinhas. Na época da UFN3, a gente tinha muitos mensalistas, muitos moradores, que viam um período de três, quatro meses, ficavam durante a obra. Foi muito interessante, foi um período muito bom. Segundo o presidente da Abrazel, a retomada da UFN3 será importante, não apenas para a rede hoteleira, mas para todos os segmentos do comércio de Três Lagoas. Essa daí é uma conversa antiga, a gente vem esperançoso há muito tempo. A hotelaria quase quebrou em Três Lagoas devido à parada da UFN3 em 2015, 2016. Então, foi um problema muito sério para a nossa cidade, deixou um buraco muito grande, uma dívida muito grande com a nossa cidade. Então, a expectativa é enorme, é só coisas benéficas que vão trazer para cá. O impacto da UFN3 talvez seja até maior do que essas grandes indústrias que a gente tem aqui. Então, assim, a GRAM é esperançoso, vai trazer um volume de crescimento novamente para a nossa cidade. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel participou de uma reunião com governadores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de assuntos prioritários para Mato Grosso do Sul. Um dos assuntos foi a retomada e conclusão da UFN3. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, disse que a Petrobras tomou a decisão certa em encerrar a venda da fábrica e que a estatal tem condições de terminar a fábrica para então tocar a produção de fertilizantes ou então colocar a venda quando a unidade, enfim, estiver concluída. Tomara, tomara mesmo. A gente está precisando aí que venha realmente aí essa fábrica de fertilizantes. Mari Verdan. Olá. Recado especial para esse povo que está nos ouvindo e nos assistindo. Recado especial é para que vocês participem da nossa promoção. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Já está aqui no nosso play out. Olha, gente, nós já sorteamos, igual o Israel falou no começo do programa, sexta-feira nós sorteamos uma bike elétrica e 500 mil reais. Muito bem. Ô, 500 mil reais. Ô, 500 reais. Queria 500 mil reais, acha? O patrão está rico. 500 reais na sexta-feira. E nós vamos entregar aqui amanhã a partir das 11 da manhã. Então... Pronto. Então, por favor, Israel, já nos manda. Vale na virada. Agora começa do zero tudo de novo. Tudo de novo. Porque em fevereiro será mais uma bicicleta. Mais uma. Mais uma bicicleta. E toda sexta-feira, 500 reais para você. Pois é, gente. Para participar é muito fácil. É muito fácil, Israel. É muito fácil. Aqui, ó, no cantinho do Israel, tem um QR Code aí, tá vendo? Pega o seu celular, abre na câmera e espelha ele aí na sua TV. Vai aparecer a lista das nossas empresas parceiras dessa grande promoção. Pegou o nome aí, viu o que você precisa comprar? Vai lá direto, compra, preenche o cupom virtual, que é através também de um QR Code que vai estar lá. E pronto. Você já vai estar participando. Já vai estar concorrendo aí a 500 reais ou uma bike elétrica. Isso mesmo. Então, toda sexta-feira, 500 reais para você. E outra coisa. Ganhou, foi sorteado, vem aqui no Ao Vivo. E é ali, ó, dinheiro na mão. Nota em cima de nota. Não tem esse negócio. Ah, não, depois não. É dinheiro na mão. O Mário Verdão vem aqui, ó, e paga limpinho, 500 reais. E a última sexta-feira do mês, a bicicleta elétrica. E nós ainda também temos 500 reais. E mais os 500 reais. Olha isso. Ó, anota aí. Aqui tá passando, ó lá, ó. RKM Máquinas, Bazan Baterias. Ó. ASC Materiais de Construção. Construção. Mas vamos dar mais umas dicas, vai. Vamos dar uma dica aí. Ótica Bambu Brasil. Pois é, RWR Multimarcas. Casa de Carnes Bcelle. Elétrica 3. RKM Máquinas. Bazan Baterias. ASC Materiais de Construção. New Era. Óticas Ética. Pois é, gente. Não para de querer ficar continuando a pé. Para com isso. Para com isso. Olha, final de mês. A gente sabe que o sorteio na próxima sexta vai estar no começo do mês de fevereiro aí. Mas quem sabe você ainda não tem dinheiro no bolso. Ou quem sabe você já tenha pago suas contas. Exato. Né? Quinhentão. 500 reais. Já ajudei, hein? Claro. IPVA. IPTU. Ei! Todos os IPs. Material. Escolar. Matrícula. Peixe. Quebra um galhão. Pois é, gente. WhatsApp na tela, diretor, por favor. WhatsApp na tela. Aê. Muito bem. Temos participação. Já estou aqui, ó. Inclusive o WhatsApp está na tela. Quem está chegando agora, faz aí a perguntinha para eles enquanto eu vou abrir aqui, ó. Ó, a pergunta de hoje é, janeiro está demorando ou passou voando? Responde aí para a gente. Pode responder aqui no WhatsApp. Pode responder também nas nossas lives. Mandando o seu nome e o seu bairro. Temos participantes? Temos. Temos mensagens já aqui, ó. Bom dia, Israel. E aí, meu nome? Olha, esse aqui, olha. Eu, Anselmo. Uma ótima semana para todos nós. Anselmo sempre participando aqui direto do trabalho dele, né? Um abraço para você. Temos mais uma fotinha aqui do João Batista. Ele mandou assim, ó. Eu sou o João Batista. Essa... Mais uma fotinha, meu diretor, por favor. Aí, ó. Essa é a minha cidade de Esplanada, na Bahia. E minha sobrinha, que morou aqui, está assistindo vocês lá também. Manda um alô. Esplanada... Na Bahia. Não acredito. Na Bahia. Como é o nome dela? Minha sobrinha, que morou aqui, né? Está assistindo vocês por lá também. Dá um alô para ela na Esplanada da Bahia. Estou com vocês aqui em Três Lagoas, no Real Parque. Mas, olha, você tem que mandar o nome da sua sobrinha para a gente. Mandar um beijo para ela, um abraço para ela. Como é que se chama a sua sobrinha? Fala aqui para a gente. Deixa eu ver se ele está mandando por aqui agora. Na Bahia. Mais um beijo. Estou aguardando. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Para vocês aí da Bahia. Esplanada, né? Esplanada, na Bahia. Olha, quero... Mano, Bahia. Olha isso, Israel. Israel, a gente está em São Paulo. A gente está na Bahia. Eu falo, você não acredita. Olha, mas a gente tem que agradecer. Na humildade. Pois é. Entendeu? Vamos chegando. Nós temos que agradecer, Israel. Sabe quem? Esse pessoal que vem para Três Lagoas. O lindo. Volta para a Cidade Natal. Ou, às vezes, vem passear aqui. Mas é aquilo que eu estou comentando. A gente comenta nos bastidores. A pessoa vem trabalhar aqui em Três Lagoas, gosta, aí volta para a Cidade Natal. Tudo bem. Só que aí ela fica, puxa, Lido, o que será que está acontecendo lá em Três Lagoas? Pronto. Facebook.com.jpnews.ms. Facebook.com.br Cultura e TVC. Cultura e TVC. Aí você compartilha com os seus amigos que o outro me fala, oh, tempo bom que eu morei lá em Três Lagoas. Passei uma brabê, mas foi bom. Então, aí você fica aqui com a gente, levando a notícia de Três Lagoas, de todo o Mato Grosso do Sul, até a Esplanada, lá na Bahia. Tem gente que levou a gente para Recife também, né? O Cauã estava em Recife, também participando aqui com a gente. Meu amigo lá de Roraima. Macapá, o Ribamar. Ribamar de Macapá. Pois é. A gente está expandindo. Desculpa se nós estamos, se estamos assim, passeando pelo Brasil. Passeando pelo Brasil. Muito obrigada, viu, gente? Calma que eu e a Mari, a gente vai conquistar o mundo. É. Eu espero. Com o nosso trabalho, com a informação, eu também espero. Tenho fé. Ei, Mari Verda, que coisa boa. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Ah, se você é de outra cidade, também está nos acompanhando, já manda aí mensagem para a gente. Manda um alô para a gente também. É, eu quero saber. Deixa eu ver se eu tenho mais mensagens aqui para mandar abraço, enquanto já estamos aqui. Ó, a Carlinha do Novo Oeste já está aqui, ó. Bom dia, passou rápido janeiro. Carlinha, passou rápido. Rápido? É, eu acho que ela está naquele mesmo pensamento que você, Israel. Mas não é. Né? Fica aquela incógnita. Quero saber... Olha aí. Deixa eu ver o meu coração. Deixa eu ver o meu coração. Vai. O meu é um coração. Naquela madrugada, na penumbra, como foi o mês de janeiro? Passou rápido para alguns, demorado para outros. Já acabou o café. Nossa. Já acabou o arroz. Já acabou tudo. Só não acaba o mês de janeiro. No começo do programa... Já está respondendo, pessoal? Já está respondendo? No começo do programa, eu falei que o óleo corporal acabou. Nós estamos pegando óleo de cozinha, né? Para passar no corpo, porque já... Fazer uma selfie para nós. Uma selfie. Manda aí. Vou mandar. Participe você também conosco. Tira essa música. Essa música é só na hora das intrigas. Pois é. Daqui a pouco a gente volta. Janeiro. Janeiro. TVC agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Ótica. O Sesc 3 Lagos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado. Só R$ 54,90. Torneira do Cológica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Cadê a sirene, meu filho? E o bicho pegou de novo. Pegou e pegou, pegou, pegou. Tem um dia de paz nessa cidade. Você acredita? Um homem esfaqueado, sanguentado, pulou o muro da delegacia para não morrer esfaqueado. Isso aconteceu ontem à tarde, lá na Vila Piloto. Chama ele. Vai, chama. Chama o Albert Silva. Pois é, Israel. Ontem a polícia militar recebeu uma chamada, né? Via 190, de que teria que ir até a delegacia de polícia civil da Vila Piloto. Esse fato aconteceu por volta das 4 horas e 48 minutos. A polícia chegou até o local e encontrou um homem todo ensanguentado. Ele teria levado aí vários golpes de faca, arma branca. Com medo, ele acabou pulando aí a delegacia de polícia civil, né? A segunda delegacia de polícia civil, que fica no bairro da Vila Piloto. No domingo, essa delegacia não funciona, mas devido a esse desentendimento entre esse homem, ele acabou pulando aí a delegacia para se proteger, para ficar até mais fácil aí, para continuar vivendo, porque ele viu o local aí da polícia civil como uma área segura. E aí os populares ali acabaram chamando a polícia militar. A polícia militar foi até o local e se deparou com esse homem aí, todo ensanguentado aí, que levou vários golpes de faca no braço e também na nuca. A polícia militar chamou aí a viatura do SAMU. O SAMU foi até o local, o corpo de bombeiros também esteve no local. Levaram esse homem aí até o hospital auxiliadora. A polícia não conseguiu detalhes do que aconteceu, mas o que se sabe é que aconteceu um desentendimento e esse homem, para tentar aí salvar a vida, né? Tentar se salvar aí, acabou pulando aí a delegacia aí para se proteger. Volto com você aí no estúdio. O que teria provocado este homem aí ser esfaqueado? Ponto de interrogação. A polícia quer saber, por que foi esfaqueado? É, meu amor, a coisa não está fácil. Os ânimos estão à flor da pele. Olha aqui como ficou a porta da delegacia. Seria um bom elemento? Seria, dona Mari Verdana? Seria uma tentativa de assalto? Que teria provocado a fúria de uma outra pessoa para esfaquear o rapaz, com lesões no braço e na nuca. E olha como ficou. Para não morrer, pulou o muro da segunda DP lá na Vila Piloto. Só que a segunda DP não abre aos domingos. Está aberta hoje, mas os domingos não abrem. E olha como ficou. Uma unidade do SAMU, corpo de bombeiros, foi acionado para resgatar este homem e encaminharam ele lá para o hospital. O hospital. Eee, Três Lagoas, hein? Eu falo para vocês. Vamos mudar de assunto? Porque eu quero falar uma coisa muito importante para você que busca por saúde. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você também encontra em médicos especialistas e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Então, eu dou um pulo no Hospital Auxiliadora que a voz falhou. Pensei que ia sair, mas falhou. Falhou a voz. Bom, vamos falar agora novamente do setor policial. A polícia militar encontrou alguns pertences dos funcionários de uma joalheria que fica no centro de Três Lagoas e foi assaltada por dois ladrões. As vítimas ficaram como reféns dos bandidos e sofreram agressões. Esse crime chamou a atenção de Três Lagoas, né? Horrorizado. Por onde se andava na cidade, se comentava sobre esse assalto à mão armada. As mulheres que estavam trabalhando foram vítimas de agressões. Os pertences foram encontrados na região do Novo Oeste. E aí, na sexta-feira, eu fui conversar com o major do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Francisco Rogeliano, que trouxe as notícias sobre esse assalto. Vamos acompanhar. Major, temos circuitos de câmeras da Polícia Militar que estão localizados no centro. Essas imagens conseguem flagrar o momento certo que esses criminosos saem da joalheria? Não. O nosso circuito de câmeras possui 36 câmeras espalhadas pela cidade. E o local onde foi realizado o assalto à joalheria, nós temos a possibilidade de três câmeras terem captado as imagens. Uma das câmeras seria a do relógio entre a Rua Paranaíba e Antônio Trajano. No entanto, os meliantes saíram no contra-fluxo da Rua Paranaíba. A outra câmera que poderia ter captado também as imagens seria uma câmera que tem na Praça Ramstevich, bem próxima aqui a Rosário Congro, onde, ao darmos o zoom nessa imagem também, nós temos as árvores que atrapalham a visualização do deslocamento dos meliantes. E não conseguimos, através dessas imagens, focar os indivíduos. Outra câmera que também temos na área central que poderia ter captado as imagens, não consegue captar devido à cobertura de alguns todos que escondem a imagem dos indivíduos. Porém, nós tivemos o apoio do SIG, através da Polícia Civil, e de comerciantes que têm câmeras em seus estabelecimentos, que conseguiram captar imagens, onde é bem visual. Já conseguimos identificar a visualização dos meliantes, assim também como as roupas, os traços, e como eles estavam, as bolsas e também o veículo que eles utilizavam. Bom, como é que não é serviço da Polícia Militar essa parte de investigação, mas, no entanto, a Polícia Militar tem o setor de inteligência. Identificou esse veículo e, no dia seguinte, o que mais já foi recuperado e identificado? No dia seguinte ao roubo, logo pela manhã, uma das nossas equipes de rádio-patrulha identificou, em um dos condomínios de prédios populares que nós temos aqui em Três Lagos, identificou um material que havia sido incinerado naquela madrugada. populares acionaram a Polícia Militar e, ao chegar lá, a equipe policial percebeu a presença de uma bolsa feminina com vários documentos e também presença de semijóias e umas roupas que haviam sido queimadas. Foi coletado todo esse material. Logo em seguida, nós levamos esse material até a joalheria para que fosse reconhecido se aquilo ali era um pertence de alguns funcionários. E os funcionários da joalheria reconheceram que realmente era um material deles. Inclusive, algumas roupas que estavam ali incineradas eram as mesmas roupas utilizadas pelos indivíduos que cometeram o roubo. Sobre este veículo, essas imagens que os comerciantes mostraram, elas estão em poder de quem a partir de agora? Essas imagens estão em poder do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil. Está sendo realizada uma análise para que nós possamos montar esse quebra-cabeça. Na verdade, a montagem desse quebra-cabeça está sendo um trabalho em conjunto de Polícia Militar com Polícia Civil, através do nosso serviço de inteligência e a inteligência da Polícia Civil através do SIG também. Essas imagens estão sendo analisadas e são imagens de estabelecimentos onde a gente consegue montar o caminho que esses meliantes tomaram, o rumo que eles tomaram até largar o veículo ou utilizar de um outro veículo. A gente ainda está levantando informações nesse sentido, para possível identificação dos autores e também o possível proprietário do veículo ou proprietários que já identificamos que esse veículo passou na mão de algumas pessoas. E esse trabalho está sendo presidido pela Polícia Civil, como eu já disse, e aguardamos maiores informações e nos colocamos também à disposição da Polícia Civil para que em caso de identificação e realização de uma operação para capturarmos esses indivíduos, as nossas equipes da Polícia Militar, através da Força Tática, dentre outras, estão aí à disposição da Polícia Civil. Agora, Major, sobre essa semana, que foi uma semana bastante pesada, furtos diariamente foram acontecer, ocorreram. O que a Polícia Militar tem feito para combater essa criminalidade? A gente tem reforçado as rondas no período noturno na área comercial e temos orientado, todas as vezes que somos questionados nesse sentido, temos orientado que o cidadão, nesse mês de janeiro, que é um mês propício à entrada de férias, muitos desses furtos foram realizados em residências onde proprietários tiveram um afastamento longo, tiveram um afastamento do celular por alguns dias, alguns casos pontuais nós tivemos na área central. A gente tem orientado ao cidadão que adote procedimentos de segurança com relação ao seu imóvel, que disponibilize seus contatos para a vizinhança, mantenha uma política da boa vizinhança com todos os seus vizinhos, trocando mensagens, visualizando qualquer intercorrência, comunicar ao seu vizinho da direita, da esquerda, instalar dispositivos de segurança de tal forma que dificulte a ação dos mediantes. E nós nos colocamos à disposição também da população e cientificar a população de que a Polícia Militar tem realizado o seu trabalho ostensivo e preventivo nas ruas de Três Lagos, através de um reforço no policiamento e no atendimento do 190. Então, o Mark pega logo esses ladrões aqui, ó, da imagem a qual o Major estava comentando na sua tela. Os adolescentes, né, disse adolescentes que quebraram aí a porta de vidro daquela loja de motocicleta na Paraíba. Não foi a primeira, não. Essa já foi a terceira ou quarta vez que eles agiram dessa forma aí. Desculpa, na Duque de Caxias. Boa, Ricardinho. Na Duque de Caxias, na Rosário Congro, na avenida na Filinto Miller e mais uma outra loja de moto que não me recordo o endereço, mas da mesma forma que está naquela imagem. Gente, desentendimento entre casal termina com o homem preso. Pergunto, seria mais um caso de violência doméstica? Agressão? Não. Ele foi preso por passar o nome falso, dirigir sem CNH e, adivinha, o mandado de prisão em aberto. E olha só, Israel, no sábado a polícia foi até o bairro Nossa Senhora Aparecida porque recebeu uma denúncia em que duas pessoas estariam se desentendendo, um homem e uma mulher. A polícia foi até o local, conversou aí com essa mulher, ela disse que passou aí o dia bebendo, né, com os amigos e acabou se desentendendo aí com um homem, mas que estava tudo resolvido. Passado alguns minutos, a polícia militar se deparou com um veículo Renault Clio andando na contramão e quem estava no veículo, Israel? As duas pessoas que tinham se desentendido naquele local. A polícia pediu para o motorista sair do carro, pediu o nome dele e ele acabou passando um nome que não batia com as características do sistema de informação aí da polícia. Novamente, a polícia falou para ele, ó, por favor, passe o seu nome correto. Aí sim, aí ele passou o nome correto para a polícia. A polícia identificou que tinha um mandado de prisão contra esse homem e o mesmo também não possuía carteira nacional de habilitação. Ele, a mulher e o veículo foram parar na delegacia de pronto atendimento comunitário e ficaram aí à disposição da justiça. O carro foi para o pátio do Detran. Eu volto com vocês, Israel. Tá certo, Albert. Obrigado pela sua participação, trazendo as ocorrências policiais no final de semana. Agora, chegando aqui, dividindo tela comigo, Beatriz Benedetti, os destaques do portal RCN67. Bia, no início do programa nós mostramos aqui que a Prefeitura vai intensificar e notificar os proprietários de terrenos, né, via edital. Parece que esse edital já foi publicado, é isso mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, Israel, é isso mesmo. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 é pra falar justamente sobre esse edital. Então, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Fiscalização de Obras, publicou no decreto oficial este edital de número 413, que notifica todos os proprietários de imóveis e terrenos no município a fazer a limpeza. Então, a gente tem a lista completa nessa matéria que tá no nosso site. É só você entrar lá que lá tem todos os nomes que precisam aí realizar a limpeza dos seus terrenos, Israel. Então, a medida tem como objetivo reduzir o índice de proliferação dos mosquitos, né, como o mosquito da dengue, que também transmite a zika, e também os animais como o escorpião e alguns outros animais que podem aí causar algum dano à nossa população. De acordo com o texto do edital, os proprietários, eles têm o prazo de 15 dias a contar da data de publicação, então, que é nesta segunda-feira, para proceder à limpeza. Então, correndo aí o risco de levar ainda uma multa, se não fazer a limpeza desses terrenos de forma correta. Então, se você quer saber mais sobre esse edital, quais são esses nomes, quem deve aí estar realizando a limpeza das casas e dos terrenos, né, Baldius, é só acessar o portal de notícias RCN67, que lá tem a lista de nomes completa, Israel. Tá certo, Bia, trazendo aí destaque aí, então, para você, quer saber se o teu nome tá lá, tem terreno, já clica aí no nosso portal RCN67. Mas, Bia, também temos notícias também da educação, é isso mesmo? Isso mesmo, nosso segundo destaque do portal RCN67 agora é para falar sobre educação, Israel. Então, o Ministério da Educação disponibilizou na internet mais um edital, dessa vez, da educação. Então, os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do sistema de seleção unificado, o SISU. Então, tem o calendário do SISU, o calendário também do ProUni e também do FIES. Então, tá tudo nesse edital que foi publicado. Para acessar as informações sobre esses três programas, basta entrar no portal Acesso Único e os calendários de inscrições foram antecipados. O novo prazo de inscrição para o SISU é do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Antes, ele seria divulgado no dia 7 de março. Então, houve aí, né? Eles anteciparam essa data. Então, agora o resultado vai sair no dia 28 de fevereiro. As inscrições para o ProUni, elas serão abertas no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 3 de março. E já para o FIES, ela terá início no dia 7 de março e será finalizada no dia 10 também de março. Então, fica atento aí com esses três programas. Quem precisar fazer a inscrição para o SISU, o ProUni e o FIES, tem o calendário completo no nosso site com todas as datas e os prazos para ninguém perder, Israel. Muito bem, Beatriz Benedetti, trazendo os destaques do portal RCN67. Acessa lá as notícias de Campo Grande, Paranaíba, Aparecido Taboado, claro, Três Lagoas. Bia, obrigado. Uma ótima tarde de trabalho para você. Nos vemos amanhã, tá? Obrigada, Israel. Para você também e até amanhã. É isso aí. Agora, da Beatriz Benedetti, para ela, Mari Verdam. Muito bem. Nunca mais errou e nunca mais irá errar. Que orgulho, gente. É muito orgulho. Hoje eu estou ao vivo, lá na Esplanada, na Bahia. Inclusive, inclusive, era sobre isso que eu queria falar. Inclusive, já estou com o meu abadá, porque o carnaval vai ser lá. Na Bahia. Que tudo, arrasou. Olha, Nayara. Nayara é o nome dela, da sobrinha do João Batista, viu? Que está lá acompanhando a gente da Esplanada da Bahia. Beijo, Nayara. Muito obrigada por levar a nossa informação até aí. Já compartilha aí, Nayara, no seu Facebook, correio da turma aí. Fala, fala de mim aqui no jornal. Isso mesmo. E olha, o João Batista está até participando aqui também. Falou assim que o janeiro dele foi abençoado. Isso mesmo, janeiro abençoado. Mas foi rápido ou foi curto? Conta aí pra gente. A gente quer saber. Olha, tem mais um recadinho aqui, ó. Boa tarde. Eu sou o Marcelo, de Vitória, Espírito Santo. Estamos na parada da usina na Eldorado. Manda um abraço para os meus amigos Doca e Gleison. O meu janeiro foi abençoado. Aí sim. Sejam bem-vindos nossos amigos aí do Espírito Santo. Espírito Santo. Estão aqui trabalhando na parada. Olha, repete o nome dos amigos aí pra gente mandar um abraço. Os amigos Doca e o Gleison. E o Gleison. Valeu, rapaziada. Um abraço pra você e um abraço pro Marcelo também, que mandou a mensagem pra gente. Grande Marcelo. Valeu, Marcelão. Sejam bem-vindos. E volta mais vezes para trabalhar ou para passear atrás da família. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Temos mais recadinhos aqui. O mês de janeiro foi lento pra mim, mas pra compensar, fevereiro vai ser um pulo. Mas eu explico por que que fevereiro vai ser um... São 20... Tem carnaval. É, e também são 28 dias? Tem carnaval. 29 esse ano? Tem carnaval. Tem carnaval, né? Tem carnaval. Não conta esses... Tem carnaval? Tem carnaval? Tem carnaval. Ai, Mari. Qual que é o último dia? É 29 esse ano? É, ué. É 29, né? Não sei. Vê no mapa. Ou no mapa. Vê no calendário. Vê no mapa. Tá tudo bem? O mapa tempo da Mari. Tá tudo bem? Vê no calendário, menino. Tem o calendário. Vou olhar daqui a pouquinho. Eu vejo. Temos fotinhas. Temos fotinhas? Vamos aqui de fotinhas. Tem um almoço aqui de domingo que mandaram pra mim. Olha esse almoço. Almoço, hein? Ô, Cidinho, eu tenho que confessar pra você o seguinte. Quando você manda esse almoço aqui, eu sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro dessa pimentinha, desse quiabo. Acho que aqui é pimentão, né? Dessa vez. Pimentão. Pimentão. Nossa, franguinho frito. Eu sinto o cheiro. Um abraço pra você, viu? E ele que mandou. Janeiro foi demorado, mas as contas chegam rápido. Cidinho. É, Cidinho. Gente, é desse time aí, Cidinho. Nós somos desse time aí. Tem mais uma fotinha de almoço. Ah, eu esqueci de tirar a foto do meu almoço ontem. Ah, mas você podia ter tirado. Tenho certeza que foi um almoço daqueles. Tenho certeza. Israel, segunda-feira. Já? Nós aqui, né? Trabalhando plena. Agora vai dar meio-dia, né? Cinco para meio-dia. Já? E o Marcelo já está com carne na churrasqueira. Eu não acredito. Será que não tá cedo? Não. Porque geralmente, a cada uma vez no mês ou duas vezes. Cedo, tá. Mas, já? Né? Não, é cedo não de horário. É cedo de mês mesmo, porque, né? Ah, tá. É o Marcelão, né? Meu. Marcelo é o Marcelo, né? Ó o nome. É diferenciado. Não é qualquer Marcelo. Beijo, Marcelo. É o Marcelo. É o Marcelo. Um abraço pra você, Marcelo. Boa semana. Deixa eu ver aqui, ó. Boa semana. Mais um recado. Olha um recado. Olha esse aqui, ó. Eu vejo. Bom dia. Eu escuto. Estou aqui de olho na notícia. Sou de Três Lagoas e moro em Ribeirão Preto. Olha aí. Mas, sempre que viemos visitar minha mãe, Dona Emília, assistimos o jornal pra ficar por dentro das notícias de Três Lagoas. Sou Tatiane Vivaldi e meu esposo, Vanderlei Chagas. E eles estão acompanhando a gente lá do Santos Dumont 2, que é a casa Dona Emília. Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Um abraço e um beijo pra essa família aí, tá bom? Um beijo. É daqui de Três Lagoas. Mora em Ribeirão Preto e leva a notícia pra lá. E quando chegar lá em Ribeirão, acessa pelo Facebook, tá? Isso mesmo. Continua assistindo pelo Facebook. Não para não. Beijo pra você, Tatiane. Mas hoje estamos... Cheio de recados, né? Cheio de participações. E uma segunda-feira, eles estão muito felizes. Pelo Santo, Vitória, Ribeirão Preto, Esplanada, Bahia. São Paulo, capital. Cadê o Ribamar? Ribamar, cadê você? Desculpa, mas eu preciso falar São Paulo, capital. Capital. Natália Salviano Miata e o Pedro Miata. Olha, um abraço pra vocês. Beijo pra vocês que estão aí acompanhando de São Paulo, capital. Não, eles estão aqui. Ah, eles estão aqui, mas são de lá? De lá. Ah, e que tudo. Estão aqui. Muito bacana. Passeando na nossa cidade. Temos mais participações? No momento não temos, senhores Ravispíndola. Você tem barco? Eu? Não. Cayaque? Não, também. Você gosta de navegar? Gosto. Já navegou aqui no Rio? Já. É? Porque as imagens que iremos mostrar pra vocês no TVC na rua... Ah, imaginei. Não é de enxurrada, não. É de Rio. É Rio. E com correnteza braba. Forte. Braba. Menina... E morreu. Não morreu. Não, ainda não. Ah, o Nakamura chegou. Ah, chegou, né? Tá chegando tarde, né? O que aconteceu, será? É que o horário dele é diferenciado. Ele é diferenciado, né? Ele precisa acordar mais tarde, tomar o café da manhã dele, participar dos exercícios... E não é um café da manhã, é o café da manhã. Aí ele entra às 10 para as 11. Muito bem. É. Ó, tem TVC na rua e eu quero que você continue comigo porque as imagens são, olha, impressionantes. Olha, Israel. E... Vila Aro, lá na Vila Aro e também no Jardim Eldorado. Um adendo aí para o TVC na rua, o pessoal que tá acompanhando pode participar com a gente. Pode. Mandando fotos, mandando vídeos, né? A respeito de terreno baldio, nós já temos a informação lá no nosso portal, né? Você que mora aí perto de um terreno baldio ou você que tem um terreno baldio, dá uma olhadinha para ver se o seu nome não está lá porque já foi feita a notificação. E caso, né, você veja que não está lá no edital, dá uma olhadinha, vai até a prefeitura e fala lá o seu endereço que a prefeitura manda a notificação. Muito bem, então no próximo bloco tem TVC na rua, Jardim Eldorado e Vila Aro. Volta já. Não sai daí, não. TVC agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera, Óticas Ética. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Fecha Mesto Dimo. Pício baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado só R$ 99,90. Serra Mármore Bosch por R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco por R$ 169,90. Kit Casa Ok Magnolia pronto para instalar por R$ 1.199,90. Contem até oito vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. E aí, chegou a hora de pagar o IPVA 2023. Pare, atenção, tá na sua mão. Economizar e ajudar o MS a avançar. Até o dia 31 desse mês, tem 15% pra acertar tudo de uma vez. E se quiser parcelar, tem 5 vezes pra pagar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MS Cap trouxe a Semana da Grana. Por apenas 5 reais, está sorteando 140 mil reais. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro, sorteio 5 mil reais em cada. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 140 mil. Isso mesmo, 140 mil reais de uma só vez. MS Cap, ajude a concorrar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. TVC na rua. É quando vocês participam conosco aqui, mandando as imagens. E as imagens do final de semana são incríveis. É impressionante. Rua Rogaciano Garcia Moreira. Já falamos dela aqui, inclusive. Aquela mulher que quase foi carregada. Olha a situação. Pode encher a tela aí, diretor? Pode. Olha a situação dessa picape, meu amigo. Quase foi engolida pela enxerda. Rua Rogaciano Garcia Moreira. Paz, a chuva no sábado foi torrencial. E foi de forma isolada. Pode deixar o vídeo rolando aqui, tá, diretor? Isso, diretor, muito bom. O que acontece? Em algumas áreas de Três Lagoas, caiu o mundo de água. Chuva forte. Em outras regiões de Três Lagoas, nem sequer garoou. No IP mesmo, foi uma leve garoa. No centro, uma chuva bem tranquila. Mas aqui, em verdinho e dourado, você viu a situação que ficou aquela picada? Rapidamente engolida ali pela enxurrada, foi arrastada. E rapidamente, essa imagem aqui ganhou aí o aplicativo de mensagens, né? Foi compartilhada com Deus e o mundo. Olha lá, olha a situação. Que coisa! Que coisa! O carro pode ser engolido, né? Pela enxurrada, um buraco também ali, no meio ali. E... O que aconteceu na rua 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 Gaciano, lá no Jardim Eldorado. É nessa mesma rua, inclusive, que nós exibimos aqui. Uma mulher quase foi carregada, né? Caiu da bicicleta e o enxurrado estava carregando essa mulher. Agora, a próxima imagem é lá na Vila Aro, Rua Antônio Pinedo. Não, essa não. Não. Calma. Enche a tela. Pode deixar o áudio aqui comigo. O que vocês estão vendo aí não é o rio. É uma rua. Olha. Olha. Olha pra isso, gente. Olha isso. A força da enxurrada. Meu Deus do céu, hein? É uma rua. Aqui em Três Lagoas. Rua Antônio Pinelli. Vila Aro. Forte ou não, Ricardinho? Ó. Ainda bem. Ainda bem. Não teve nenhuma notícia que uma pessoa que foi arrastada. Carro, moto, bicicleta. Ainda bem. Pois, hein? Tragos da chuva, sábado. Hoje, pela manhã, o secretário de obras, né? Osmar, participou do RCN Notícias. Ele falou de diversos projetos contra alagamentos aqui em bairros de Três Lagoas. Esse mês de janeiro, olha a situação da rua Antônio Pinelli. Depois, olha a situação da rua Arrogaciano, Jardim Adorado. Que coisa incrível essa imagem. Quando eu recebi essas imagens, eu falei, gente do céu, olha. Já pensou? Meu Deus. Lá no Rio de Janeiro, teve até morro desabando, chuva forte. E aqui em Três Lagoas, as ruas viraram um rio. Correnteza. Né? Olha isso aqui, gente. Realmente. Você continua participando com a gente, tá? 67992344539 É o WhatsApp do TVC agora. Pode filmar. Problema na sua rua. Problema aí no seu bairro. E manda pra gente que nós iremos, né? Exibir. Claro. Buscar uma solução. Como eu disse, hoje de manhã o secretário de obras, o senhor Osmar, participou do RCN Notícias. Foi questionado justamente sobre isso aqui, ó. Não é uma questão, ah, da Vila Arroga, do Jardim Adorado. Outros bairros também sofrem com a situação em temporada de chuva. E ele falou que tem diversos projetos já em andamento e em processo de licitação justamente contra alagamentos aqui nos bairros de Três Lagoas. Tá certo? Participe você também do TVC na rua. Mande seu vídeo, mande sua mensagem. Nós iremos aqui exibir e buscar aí essa... buscar uma solução. Porque agora, seu Ricardinho, nós vamos falar sabe do quê? Gambarato. Gambarato Bike Shopping. Essa Bike Shopping está conosco na promoção aí. Só anda a pé quem quer. E a loja é fantástica, viu? Ô, Brunão! Como é que está a situação por aí? Temos promoção ou não? E aí, Israel! Estamos aqui na Gambarato, ó. Está uma loucura. Mega liquidação de um pouco de tudo na nossa loja, ó. Mais de mil produtos. Isso mesmo, Israel. Para você que está assistindo também, meu amigo, minha amiga. Temos vários acessórios. Temos óculos, temos também capacetes, peças e acessórios. Mais de mil produtos aqui na Gambarato com a mega liquidação. E também temos bikes infantis. Para o seu menino, para a sua menina, para o pequeno, para a pequena. Bikes com quase 50% de desconto. E para você, senhor, senhora, ou você quer ir para a escola, temos também bike elétrica com até 50% de desconto. O que você acha de ir para o trabalho com essa máquina aqui, com essa scooter? Está na promoção. E lembre-se, aqui na Gambarato é a única loja que parcela até em 48 vezes no carnê. E também parcelamos no boleto até em 24 vezes. A Gambarato tem o cartão próprio da loja. E está vendo essas bikes aqui? Premium. Nós da Gambarato somos a única loja que vende bike premium acima de 10, 20, 30 mil. Temos também, Zé, para você que está nos assistindo. Temos bikes de 20 mil, de 20 mil por 12 mil reais. Pessoal, essas bikes são para quê? Para você que gosta de competir, para você que gosta de ir para o treino. Aqui na Gambarato você encontra esse tipo de produto. Então, galera, lembre-se, a Gambarato fica aqui em Três Lagoas, na Avenida Flinto Miller, número 75. WhatsApp 99287-4568. Loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. É com você aí, Zé. Valeu, Bruno. Gambarato Bike Shop, você viu, rapaz? Aquelas bikes premium. Ei, se eu pudesse e o meu dinheiro desse, Dona Mari Verdan. Olha cada bike incrível. Gambarato Bike Shop, Avenida Flinto Miller, 75, no centro. Vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá a cidade registrou 173 ataques de escorpiões em 2022. Alex Santos. E Mato Grosso do Sul registrou em 2022 o total de 3.205 ataques de escorpiões. Destes, 173 ataques foram registrados aqui em Paranaíba no ano passado, o número bem menor que o registrado em 2021, quando houve 401, segundo o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, o Cibitox. O número registrado em 2022 é menor se comparado a 2021, conforme o setor, pelo fato de que muitas pessoas deixaram de procurar assistência médica, mas não pela diminuição de ataques. Para evitar novos casos, o Cibitox recomenda uma série de medidas, como manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e também evitar o acúmulo de lixo doméstico e material de construção. Aqui em Paranaíba está vigente um decreto publicado pelo Executivo que prevê a aplicação de multa aos proprietários que não mantêm os terrenos limpos. A Prefeitura notifica e dá prazo de 15 dias e quando o munícipe não realiza a limpeza do quintal, a administração municipal poderá realizar o serviço e cobrar o valor do serviço executado no imóvel. Muito bem, seu Alex, obrigado. Gente, a MS Gás promoveu um simulado de emergência em um ponto de distribuição de gás natural no centro de Três Lagoas. Essa ação foi na última sexta-feira e o objetivo é reforçar a segurança da distribuição do gás canalizado em algum caso de acidente. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A cena é assustadora no cruzamento entre as avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. O ponto em questão fica no centro de Três Lagoas e quem passou por lá na sexta-feira se deparou com um carro com uma parte da frente toda destruída. Do lado dele, uma moto caída na calçada e por perto uma retroescavadeira. Parece que se trata de um grave acidente de trânsito, até porque passageiros do automóvel gritam desesperadamente. A situação, na verdade, é uma simulação de segurança realizada pela Companhia de Gás do estado de Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu em um ponto de distribuição de gás natural e tem o objetivo de promover a prevenção e procedimentos rápidos em caso de acidente. O presidente da MS Gás, Rui Pires, reforça a importância desse tipo de simulação. Nós estamos simulando um vazamento de gás por questões de, de repente, foram abrir uma vala e fizeram um furo na nossa tubulação. Então, isso que vai ser simulado hoje, esse vazamento do gás. Com a população não tem problema porque o gás é muito leve, então mesmo que ele vazando, ele sobe. E outra coisa, o gás a gente põe cheiro nele. O cheiro do gás é colocado pela MS Gás. Quando ele vem no gasoduto Brasil-Bolívia, ele não tem cheiro nenhum. Agora, para a população se resguardar, tem esse cheiro que a gente põe, que é para você saber que está tendo vazamento. Senão, você não saberia que está tendo vazamento. Na simulação, o motorista de um carro perde o controle da direção, atinge uma moto e uma retroescavadeira que estavam no local. Com o impacto, o condutor do maquinário se perde no manuseio e a retroescavadeira acaba perfurando o solo, causando o rompimento da tubulação de gás. A ação contou com a participação de técnicos da empresa, integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Municipal de Trânsito, Polícia Militar e Agência de Regulação. O capitão do Corpo de Bombeiros, Adelson Alves, explica que a simulação também auxilia na preparação das equipes, caso ocorra acidente com a tubulação. Bem, essa simulação serve para a gente calcular tanto o tempo resposta, se caso acontece algum fato real, qual é o tempo resposta de cada instituição parceira da EMS Gás nesse simulado. Para dar característica real na ação, os órgãos foram acionados através dos telefones de emergência. Chegando ao local, deram início ao atendimento com isolamento das vias, identificação da área de espera, pontos de observação, abertura de abrigos e definição de vias de fuga. O Corpo de Bombeiros estava com três viaturas e oito militares prontos para o atendimento. A equipe de resgate chegou em um intervalo de dez minutos após ser acionada. E as medidas de segurança no trecho das avenidas foram realizadas durante uma hora. Em uma situação real de vazamento de gás, há ruído intenso, odores desagradáveis e também há risco de incêndio. Por isso, a equipe deve fazer um isolamento de até 50 metros. Três Lagoas é um dos maiores centros industriais de Mato Grosso do Sul e da região. A cidade possui uma imensa tubulação de gás natural. Desse modo, as equipes precisam dos treinamentos periódicos para conseguirem agir caso ocorra uma situação como essa. O coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz, que também acompanhou a ação, falou sobre o papel da instituição na ocorrência. Olha, no caso nosso, hoje aqui, como foi perto da nossa base, a Defesa Civil foram os primeiros a chegar. Ela é responsável pelo acionamento dos demais departamentos. No caso, o Corpo de Bombeiros, que vai acionar, então, uma sequência. Polícia Militar, SAMU, Polícia de Trânsito. E a Defesa Civil, nesse momento, havendo o acidente, ela se encarrega do isolamento da área. Porque havia um vazamento de gás, que poderia causar uma explosão. Então, a Defesa Civil faz esse isolamento da área, momentâneo, até a chegada do comando com os militares, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aí, eles assumem o restante da operação. Está aí um treinamento de suma importância, né? Para evitar acidentes. Caso aconteça acidente, as pessoas saibam se comportar, os personagens aí envolvidos. Bora! Bora de participação? Já mandou sua mensagem para nós? Bora de participação. Olha, se você ainda não mandou a mensagem, anota aí nosso WhatsApp. Fala o WhatsApp para o pessoal anotar. 99, 2, 3, 4, 45, 39. Sem colar. 7, 99, 2, 3, 4, 45, 30. Para de colar. Minha visão periférica aqui, ó. 99, 2, 3, 4, 45, 39. Isso mesmo. Gente, você que está chegando agora ao TVC Agora, nós temos uma perguntinha de todos os dias. Eu consigo, ó. Estou vendo aqui, aqui, aqui. Por que quem cai aqui e faz para você assim, você não faz? Mas agora eu não estou hoje. Ele nem pediu, sabia? Hoje ele nem... Hoje acho que eu não dei trabalho para ele. Enquadramento. Enquadramento. Olha só. 9, 9, 2, 34, 4, 5, 39. Nossa pergunta dessa segunda-feira é... Janeiro. Demorou para passar para você? Ou passou muito rápido? Comenta aqui para a gente, manda aqui no nosso WhatsApp. Eu estou recebendo mais, ó, mais participações. Deixa eu ver aqui, ó. Sou Amélia. Oi, Amélia. Do Jardim Eldorado. Beijo. Eu, particularmente, achei que passou muito rápido esse mês. É. Que bom. Beijos, Mari e Israel. Beijo. A Tatiane, que é lá de Ribeirão Preto, ela estava conversando aqui comigo e ela falou assim, olha, para mim... A Tati. Ela falou assim, para mim, demorou, mas minha mãe que trabalha na escola, né, passou muito rápido. Pois é. Aquelas férias, né, da escola que a gente sempre fala que passa rápido. Pois é. Dona Emília passou rápido, né? Beijo, Emília. Eu te entendo. Um beijo para vocês, viu? Tati também. Tem também uma fotinha aqui, ó, da Yasmin. Eu vou mandar lá para o pessoal agora, só um minutinho, que é boa de chegar. A Yasmin? De qual bairro? Para a gente. Yasmin, qual bairro você é? Ah, ela não mandou. Você pode fazer aparecer na televisão? Sei. Não. Que já é hora de aparecer na televisão. Olha que bonitinha. Não. Ela que escreveu. Mas ela colocou o bairro? Qual que é o seu bairro? Yasmin, manda aqui para a Tia Mari. Já chegou? Para o Tia Israel. Nós vamos para o Facebook agora, não vamos, diretor? Eu pedi de Facebook. Facebook? Temos Facebook? Opa! Olha, JP News. É contigo. A Graziele Lima, bom dia. Grazi, bom dia para você. Beijo. Beijo. E para você e para toda a sua família, viu? Criunice Gregório da Silva, bom dia. Mari Israel. Mari. Nossa, até uma Mari aqui. Mari. Bom dia. Tudo. Criunice. Uma ótima semana para você, dona Criunice. Isaura Rodrigues, bom dia também. Ontem, inclusive, certas pessoas estavam lá nas margens do Sucuriú. Olha, aproveitando o final de semana com a família, é isso mesmo, Graziele. E não ligou para nós. Não mandou o convite. Não mandou. Pois da próxima vez pode mandar o convite para a gente. Eu estou sabendo. Graziele. Graziele. Graziele Lima. Estou sabendo. Um abraço para vocês. Agora, no Cultura FM TVC, o Ivanilson está por lá. Oi, Ivanilson. Um abraço para você, hein? Está sumido. Um abraço. Boa semana aí. Bom dia. Daqui da Vila Piloto 2. Dois. Quantas Vila Piloto tem? Cinco. Muito bem. Temos mais aqui, diretor? Não? Não, né? Nove comentários. Será que não? É? Nove comentários está aqui, ó. Mas tudo bem. O diretor falou, água parou. Está falado. Ah, é tudo do Ivanilson. Volta para o WhatsApp, porque a Mari mandou a foto da Yasmin. Bairro Elias Abraão no Nossa Senhora Aparecida. Opa! É da Yasmin. Olha só. Vamos colocar a fotinha da Yasmin aqui para a gente. Olha ela. Olha você aí, Yasmin. Ela mandou assim. Eu sei que já está na hora de aparecer na televisão. Beijo para você. Quando começam as suas aulas? Já está na hora. Olha eu aqui. Você. Parecendo uma alma penada. Parece que você... Ah, não. A foto está de rosa, né? Ó, e vem. Lá estava. Fantasma de grande porte. Vou falar com a Yasmin. Vai ficar com medo. Beijo, Yasmin. Não tenha medo. Yasmin, um beijo. Muito obrigada por participar. Ó, a fotinha aqui. Você viu o Stories no sábado? De quem? Eu vi. Você não mandou? Ah, mas foi ela que fez. Foi a Yasmin? Não, a nossa... E já sumiu? Já sumiu. Manda aí depois nos arquivos. Meu Deus do céu. Para a gente mandar beijo, eu vi. Até suspeitei desde o princípio. Deu? Deu? Depois manda aqui para a gente. Eu consigo ver lá. Você compartilhou, né? Depois eu te falo como que vê os arquivos. Você quer pegar meu celular? E a gente manda. A Mari Vergan já sabe até a senha do meu celular. Eu uso o celular do Israel, ó. Falta isso aqui. Falta só isso aqui para ela descobrir a senha da conta bancária. Se eu descobrir... Você não vai mexer. Você não vai tocar um real daquela conta bancária. A gente está aqui nos bastidores, eu pego o celular do Israel. Eu estou aqui assim, Israel, me empresta o celular como espelho. Aí ele, você já pega todo dia. Para quem é que vai pedir? Você já pega. Eu tenho que chegar fora, dá licença. Posso usar o meu celular? Posso usar o meu celular? Posso ou não posso? Pode. Dona Mari. Oi, senhor Israel. No próximo bloco, já? Já? Diretor. Criança fica ou sai da sala? Pensa, pensa, calma. É que assim... Põe as crianças na sala! Para não aprender o péssimo comportamento de quatro mulheres que foram presas pela Polícia Rodoviária Federal. Nossa! Ou melhor, põe as crianças na sala... E adivinha com o quê? É? E adivinha com o quê? A gente pode dançar? Drogas! Drogas! É complicado, né, Israel? Não é possível! Essa criançada que está aí na sala, isso é para vocês verem... Proerte! Que não pode! Isso! Você fez Proerte? Eu fiz, claro! Professor Jefferson, um abraço para você! No próximo bloco, tem pulseira de prata! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, chegou a hora de pagar o IPVA 2023. Pare, atenção, tá na sua mão. Economizar e ajudar o MS a avançar. Até o dia 31 desse mês, tem 15% pra acertar tudo de uma vez. E se quiser parcelar, tem 5 vezes pra pagar. Pague em dia seu IPVA e ajude o MS a avançar. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno Universitário Credial, várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas, você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Mulher, mulher, veja bem esse caos que eu irei contar. Imagina você, Mari Verdana, transitando pelas ruas de Três Lagoas. E de repente, do nada, passa um homem pilotando a sua motocicleta. Aham. Não entendeu. A sua moto foi roubada, Mari Verdana. A mulher viu o ladrão. Olha. Ela flagrou o próprio ladrão, passa um nó. Quem conta pra gente é o Albert Silva. Olha só, Israel. Uma mulher de 34 anos procurou aí a Delegacia de Pronto Atendimento pra registrar queixa aí de um furto, viu? Ela disse que ela e o marido, que são moradores aí da Vila Piloto, saíram de casa. E aí, na hora que eles estavam voltando aí pra sua residência, ela viu que tinha um homem com uma moto. E a moto teria as mesmas características da sua. Ela ficou um pouquinho meio confusa, até que ela bateu o olho, o Israel, na placa. E viu que realmente aquele homem que estava andando com aquela moto, era a moto dela. O casal tentou ir atrás aí, né, desse homem que estava com a moto, mas acabou não conseguindo aí alcançá-lo e perdeu de vista. Assim, eles voltaram pra casa e constataram que a moto teria sido furtada. Eles foram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e fizeram aí o boletim de ocorrência. Eu volto com vocês aí no estúdio. E aí, seu Albert, seu Albert, hein? Obrigado aí pela sua participação, tá vendo? Vem comigo, vem comigo. Vem comigo porque agora é sério. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu 6 quilos e 600 gramas de crack. A apreensão aconteceu ontem pela manhã, em Aguacá. Depois, Três Lagoas. Durante a ação da Polícia Rodoviária Federal, quatro mulheres foram presas. Isso! E entre elas, uma menor de idade. Já falei o que são chamadas essas pessoas que fazem esse serviço, né? De mula. São as mulas do tráfego. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262, lá em Aguaclara, e abordaram ônibus de viagem. Durante entrevistas, uma menor levantou suspeita e a equipe descobriu que a passageira transportava três tabletes de crack. Os policiais rodoviários foram presas e a equipe descobriu que a polícia rodoviária sobe, entra no ônibus, aí, meu amigo, piscou assim, opa, 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 opa. Por favor, por favor, sei, porque eu pensei de fazer esse itinerário. Lembro grande, Três Lagoas, de ônibus. Toda vez que eu vinha... Boa noite, Polícia Rodoviária Federal e fiscalização. Piscou torto, opa, opa, opa. Tá devendo. Tá devendo. Aí, tá devendo. Dá pra parar, assim? Ô, Matheus. Obrigado. Mas eu vou... Ô, japonês, viu? Ó, a menor falou o seguinte, que a droga, né, disse que recebeu a droga lá em Corumbá, lá na costa oeste do estado, e levaria para o interior de São Paulo. O ônibus seguiu viagem e foi abordado novamente aqui em Três Lagoas, ciente da menor, que foi detida em Água Clara. Os PRFs entrevistaram outras três mulheres, que confirmaram viajar junto com essa menor, e as três também transportavam tabletes de crack presos ao corpo, né? Elas disseram ter recebido o ilícito na Cidade Branca, na Cidade de Corumbá, que deveria ser entregue em Belo Horizonte, Minas Gerais. O conselho tutelar foi chamado para acompanhar a menor e as presas encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal aqui de Três Lagoas. Mais um caso envolvendo as mulas do tráfico. E se sujeitam a praticar este serviço, na ilusão de que, ó, ia fazer uma grana. E para onde foram? Para trás das grades. Boa, senhor Nakamura, enfim, um a zero para o senhor. Presas. Então, quando você, chofem, ou uma jovem moça, vem com essa conversinha aqui, dinheiro fácil, grana boa, Dá mais dinheiro que o Tik Tok. É só pegar o negocinho e levar lá. Cuidado. Não cai nessa conversa, não. E, ó, traz as grades. Tá bom? Cai nessa conversa, não. Aí é conversa só para te enganar. É absurdo, gente. Mais um furto aconteceu em Três Lagoas. E, dessa vez, o ladrão audacioso invadiu uma escolinha de futebol e furtou mais de 30 bolas. Mágica. Inclusive, essas bolas foram doadas para as crianças. Acompanhe na reportagem da Beatriz Benedetti. A primeira imagem da câmera de segurança mostra o momento em que um homem invade a escolinha de futebol. Ele entra em um espaço onde ficam os equipamentos e as bolas usadas durante os treinamentos. Em poucos minutos, as imagens registram o ladrão deixando o local com uma sacola cheia de bolas de futebol. O furto foi registrado na Escolinha Mariano, que fica na rua Egídio Tomé, no bairro Jardim Alvorada. O proprietário do estabelecimento lamenta a situação. Foi por volta de 2h17 da manhã. Já é a segunda ou terceira vez que esse mesmo cidadão, nesse mesmo horário, vai até lá o local. Agora, dessa vez, ele levou por trás, tem um contêiner. Ele arrombou dois cadeados, abriu o contêiner e levou um saco de bolas. Mais ou menos 30 bolas. Onde tem o treino das crianças, que é de lá do professor Leles, né? Acho que todo mundo deve conhecer aqui em Três Lagoas. E aí ele levou um saco de bolas. Inacreditável isso aí. O cara roubar bolas usadas, né? E o cara tá tão manso que é incrível isso aí. Ele já entrou lá e não tá nem aí, não. Ele vem com a máscara. E ali no bairro do Alvorada tá demais. Todos os meus amigos que é comerciantes ali, tá sendo vítima. Nesse mesmo cidadão. A escolinha promove aulas de futebol para crianças de 5, 8, 10 e 14 anos. Infelizmente, por causa do furto, as aulas foram canceladas. O estabelecimento já foi alvo de furto quatro vezes. E o proprietário conta que todas as ocorrências teriam sido cometidas pelo mesmo suspeito. Osmar pede mais segurança e declara que a preocupação não é apenas com a escolinha, mas com as ações criminosas em todo o bairro. Hoje cedo, incrível que pareça, eu fui na padaria do senhor que é ali perto, né? Do JK. A gente tava falando sobre roubo. O rapaz da farmácia, o pessoal da padaria, uma senhora que faz a costura. O assunto de manhã cedo ali na padaria, isso aí é roubo. Ali no Alvorada. Ali tá demais. Não tem condições. Todo mundo, o assunto é esse de manhã. O assunto é esse, dona Maria. Não, eu tô aqui... Inclusive aqui também nos bastidores o assunto é esse. Não, é pra acabar, né? Pelo amor de Deus, gente. Ó. Não, eu fico indignada com isso. E você viu que ele falou que tá zanzando lá no Alvorada e já tem... O cara tem vergonha. Você aí tá perambulando lá e invadindo aí a escola e roubou aí, furtou aí as bolas que as crianças faziam na aula de futebol. Ah, Israel, é difícil, difícil. Tem coisas que acontecem só aqui em Translagoas. Muita na minha garupa e partiu. Se você chamar de novo, eu vou embora. Se você falar mais uma vez... Sobe na minha garupa, Mari, e partiu. E vambora. Não, vambora não, Israel. Olha que olhar, hein? E hashtag partiu. Vamos falar pro pessoal de casa que essa bike aqui pode ser de um deles? E que ela tem luz de LED. Pode ser de um deles? Mas olha, essa daqui já é do ganhador de cesta. Olha lá, Mari. Olha lá na TV, ó. Ó, LED. Tô vendo LED. Viu? Luz de LED. Tem buzina. Mari, que bicicleta é essa? Pois é, essa bicicleta aqui é da nossa promoção, só na da Pé Quem Quer. Na verdade, essa já tem dono, né, Israel? Essa a gente já sorteou na sexta-feira. Amanhã, inclusive, o ganhador vem buscar. Mas outra igualzinha a essa você pode ganhar. Não, a próxima eu quero vermelha. Ah, essa? Vermelha. Ó, vai escolher a cor. Você não quer mudar de cor? Ah, eu gostei dessa. Você gostou da cinza? Gostei. Ah, tá na moda esse cinza, né? Mas é bom você falar pro pessoal que tem vermelha também. Pra mim é cinza, cinza com preto, né? Não, porque mulher, tudo... Eu cheguei com essa camisa aqui vermelha, não é vermelha. É Marsala. Marsala. Marcela. Marcela. Marsala. Marsala. Na sala. Na sala. Entende tudo errado. Homem entende tudo errado, né? Você não presta atenção no que eu digo. Você não presta atenção no que eu falo pra você. O que essa bicicleta tem, então? Acabei de falar. Olha, tem luz de LED. Aê, olha lá a luz de LED. Tem buzina. Tem alarme. Tem economia. Exatamente. Economia, porque o combustível a gente sabe que não tá barato. E também economia de energia, porque ela não gasta muito não, viu? É muito econômico, Israel. Vou comprar uma dessa aqui pra vir trabalhar. E a distância, ó, você carrega uma vez, vai e volta, tranquilinho. Verdade, Mari. Olha, Mari, tá sabendo tudo de bike elétrica, viu, seu Ricardo? Pois é, gente. Participa na nossa promoção. Ó, tem o QR Code aí na tela. Espelha seu celular aí, vê todas as empresas que estão participando com a gente nessa promoção. E compra lá, preenche lá seu cupom virtual. Boa sorte. Boa sorte. Sexta-feira, 500 reais. Na próxima sexta-feira, 500 reais. Na outra sexta-feira, 500 reais. E na última sexta-feira? Uma bike e mais 500 reais. E fevereiro tem. Fevereiro tem. Fevereiro tem, gente. Tem promoção. Carnaval, carnaval. Não canta, não. Não tem carnaval? Melhor a gente apresentar só. Tem carnaval. Por que não? Você, como cantora, é um ótimo jornalista. Obrigado, Mari. Verdade. Ó, o que é isso, menina? Olha. Agora que ele entendeu. Que desaforo. Tá vendo, gente? O homem é complicado, né? Que desaforo. É, sim. Para sempre. Participe você também dessa promoção Sonando a pé, quem quer. Você vai estacionar ali? Vou estacionar aqui. Porque nós temos... Ah, aqui. Porque nós temos participações. Participe, olha a luz. Não, põe a letra 3 aqui de novo. Põe a letra 3 aqui de novo. Gente, ele com essa luz de LED, meu diretor. Luz de LED. Olha. É igual criança quando tá com o carrinho na mão. Agora você vai ouvir. Fica quietinho aí. E ainda tem duas chaves, né, Israel? Duas chaves. Você guarda uma. Muito bem. Tem outra. Reserva. Vamos de participações? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp pra gente poder mandar abraço pra todo mundo que tá participando com a gente. Abraço. Beijo. Saber qual bairro. Cheirinho no cangote. Tem também, ó, fotinhas. Fotinha. Ó, recado. Oi, Marisrael. Sou lurdinha da Vila Piloto. Achei que o mês passou muito rápido mesmo. Tenho uma ótima semana. Voou pra ela, janeiro. Pra nós, tá assim, ó. Ó. Boa, assim, ó. Recebi uma outra mensagem aqui do Tiago também. Ó, bom dia. Sou o Tiago aqui do Jardim Aeroporto. Forte abraço pra vocês. Forte abraço pra você também. Obrigada por participar aqui com a gente, mandar sua mensagem. Bom dia. E amanhã? Ah, desculpa. Ó, essa outra mensagem. Bom dia. Bom dia. Estamos filando um almoço. O quê? Na casa da mamãe Rosana, na Vila Piloto 3. Cara de pau. Mas, pra mim, teve dois janeiro em um só, em 2023. E mandou foi a Sheila. Sheila, detalhe, que amanhã ainda é janeiro. Tá bom? Só pra lembrar, assim, né? Só pra não esquecer. Agora, mas em plena segunda-feira, vou ser filando boy na casa da mãe, hein? Pois é. Que vida boa. Não julgo, porque... Hashtag saudades. Ah, não! A minha sogra tá lá em casa. Aí, ó. Comidinha da sogra. E a Licozinha. Nossa, que delícia. Chegou, tá lá, cheirinho, tempero. Tem talento com as mãos pra fazer ali. Nossa! Você não tá fazendo média com a sogra, não, né? De jeito. Mas, filha, na comida? Na comida? Sei. Não faço nunca. Tô brincando, tô brincando. Como que ela chama mesmo? Natália. Dona Natália. Beijo pra senhora. E se der, manda uma marmitinha aqui pra gente. Por favor, amigo. Nossa, ela não é bonita. Quando eu vejo, eu não fico olhando seus stories lá. Ai, recebidos. Não sei o que. Almoço da mãe. Aí, eu... Não chega. Não chega aqui pra você? Nem um abraço da sua mãe. Mãe, olha. Tá vendo? Manda um abraço aqui pra ele. Que ele quer um abraço da senhora. Ai, meu Deus do céu. Temos fotos? Vamos. Temos fotos, sim. Vamos de fotos. Elayne mandou uma mensagem aqui pra gente. Ela mandou, bom dia, Marisrael. Manda um beijo pra minha enteada Júlia, que passou esse final de semana comigo e o meu esposo, Denivaldo. Elayne, do Nova Americana. Tem uma outra fotinha dela também, olha. Aqui, ó. Ó. Indo almoçar no Jupiá. Hum, que chique. Olha o que eu queria mostrar. Julinha aqui, saindo, passeando ontem, com cinto de segurança. Muito bem. Arrasou, gente. É isso aí. Segurança acima de tudo em primeiro lugar. Muito bem. Temos mais recados, Israel. Dá tempo ainda? Claro, Mar. Claro, Mar. Olha, olá, boa tarde. Janeiro passando por aqui rápido. Férias acabando, chegando na reta final. Ah, mas é te explicar. Quinta-feira, retorno às atividades escolares. Eluana mora no Jardim das Oliveiras. Aproveitando esse dia para curtir o melhor programa de Três Lagoas, Marisrael. Sucesso sempre. Obrigada, Eluana. Um beijo para você e ótima semana. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos? Não. Não? Já acabou. Nossa, Israel. Meu Deus, Marisrael. Bora almoçar. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. DBC Agora.